Queridos amigos e irmãos, estamos nos aproximando do Congresso Eucarístico Nacional que acontece a partir de segunda-feira em nossa querida cidade de Belém. E nós queremos neste programa refletir sobre a relação profunda que existe entre a Eucaristia e a Criação. Nós, que moramos no coração da Amazônia, sabemos quanto é importante a Criação. Tudo o que existe é um dom que saiu das mãos amorosas de Deus Pai Criador. Em Cristo foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado, como diz São Paulo, por Ele e para Ele. E Deus ama tudo o que existe e não despreza nada do que Ele fez. Porque se odiasse alguma coisa, não a teria criado, diz o Livro da Sabedoria. Cada criatura é objeto da ternura do Pai, que lhe atribui um lugar e uma função no mundo. E nenhuma é supérflua. Tudo o que existe é reflexo de Deus, é lugar da sua presença luminosa. Tudo é carícia de Deus. Cada criatura canta o hino da sua existência. Por isso, nós adoramos e louvamos o Senhor por todas e com todas as criaturas, por cada homem e mulher, pelo ambiente, pela vida, pela sexualidade, pela família e pelas relações sociais. Por cada ser vivo, animal ou vegetais, pelo sol, pela lua e pelas estrelas, pelo vento, pelo ar, pela nuvem, pelo sereno e todo o tempo, pela água e pelo fogo, pelo universo inteiro. Assim cantava São Francisco. O rei sacerdote Melquisedeque, como nos fala o Livro do Gênesis, figura de Cristo, oferece a Deus pão e vinho e abençoa Abraão, nosso Pai, na fé, que, de coração agradecido, entrega-lhe o dízimo de tudo o que possui. O pão e o vinho trazidos a Abraão são figura da Eucaristia. Na Eucaristia, Deus Pai acolhe a oferta de Jesus, seu Filho, e a nossa, assim como acolheu a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Infelizmente, o homem, muitas vezes, não percebe que o mundo e a sua própria existência são dons e, sobretudo, não reconhece Deus como o doador. O mundo, então, fecha-se em si mesmo, gera sofrimento e morte, se autodestrói, pois tem vida só quando está unido a Deus. E a liturgia, sobretudo a liturgia eucarística, transforma o mundo. O liberta da ilusão da sua autonomia, o renova e o coloca de novo em relação com Deus. Na Eucaristia, somos convidados a abraçar o mundo, a valorizar tudo o que existe, Criados para sermos celebrantes do sacramento da vida, levamos ao altar o pão e o vinho e oferecemos a Deus a totalidade das nossas vidas, de nós mesmos, do mundo em que vivemos. Tudo vem de Deus e tudo volta a Deus. A criação toda recebe a sua existência de Deus e procura sua plena realização retornando a Deus. Por isso, a procissão das ofertas com a qual os dons são levados ao altar torna visível o retorno a Deus. Nós oferecemos a Deus o mundo e nós mesmos, mas o fazemos em Cristo e em memória dEle, pois descobrimos que não temos nada mais a oferecer a não ser o próprio Cristo, que é a vida do mundo e a plenitude de tudo aquilo que existe. Ele é a Eucaristia, é Ele que oferece e é Ele que é oferecido. A única Eucaristia, a única oferta do mundo é Cristo. Cristo oferece tudo o que existe. Nós somos incluídos na Eucaristia de Cristo e Cristo é a nossa Eucaristia. Quando avançamos em procissão, levando o pão e o vinho ao altar, sabemos que é o próprio Cristo que leva o mundo, todos os homens, a criação e a vida inteira a Deus. Na Eucaristia, o Senhor se dá a nós em comida e chega ao nosso íntimo através de um pedaço de matéria. Desta forma, Ele se deixa encontrar no nosso próprio mundo. Unido a Ele, presente na Eucaristia, todo o universo dá graças a Deus. A Eucaristia une o céu e a terra, abraça e penetra toda a criação. O mundo saído das mãos de Deus volta a Ele em feliz e plena adoração. No pão eucarístico, a criação propende para a divinização, para as santas núpcias, para a unificação com o próprio Criador. No Cristo eucarístico, centro vital do universo, centro transbordante de amor e de vida sem fim, se realiza a plenitude. De fato, Deus preenche completamente o universo e o desenvolve de tal forma que será, como diz São Paulo, tudo em todos. Perguntemos-nos, o que levamos quando participamos da Santa Missa? Que significado tem para nós o pão e o vinho e a oferta em dinheiro que fazemos. A história da criação e da redenção é a história da circulação dos dões. Temos consciência que os dões devem ser feitos circular para o bem de todos ou nos apoderamos deles de forma egoísta? A Eucaristia nos motiva a nos preocupar pelo meio ambiente e leva-nos a sermos guardiões da criação inteira. Mas será que nós fazemos isso? Que o somos de fato? Vamos agradecer ao Senhor pelos dões da criação e da nossa existência. Senhor Deus uno e trino, comunidade estupenda de amor infinito, ensinai-nos a contemplar-vos na beleza do universo, onde tudo nos fala de vós. Despertai o nosso louvor e a nossa gratidão por cada ser que criastes. Dai-nos a graça de nos sentirmos intimamente unidos a tudo o que existe. Deus de amor, mostrai-nos o nosso lugar neste mundo como instrumentos do vosso carinho por todos os seres da terra, porque nenhum deles sequer é esquecido por vós. iluminai os donos do poder e do dinheiro para que não caia no pecado da indiferença. Amem o bem comum, promova-nos fracos e cuidem deste mundo que habitamos. os pobres e a terra estão bradando. Senhor, tomai-nos sob o vosso poder e a vossa luz para proteger cada vida, para preparar um futuro melhor, para que venha o vosso reino de justiça, paz, amor e beleza. Deus da vida, da justiça e do amor, pois fizestes com ternura o nosso planeta morado de todas as espécies e povos, dai-nos a assumir na força da fé e a irmandade ecumênica a corresponsabilidade na construção de um mundo sustentável e justo para todos. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.